Oi, pessoal! Aqui é a Gabriela. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez, a gente vai conversar sobre o livro Maternidade Ressurreta, de duas autoras, a Emily Jensen e a Laura Wiffler. Mas antes de começar a falar sobre esse livro, antes que eu comece a ser cancelada aqui, porque eu vou compartilhar minhas opiniões com vocês e não foram lá tão boas assim, quero te pedir para se inscrever aqui no canal para você não perder nenhum dos próximos vídeos. Aqui a gente fala sobre livros, sobre teologia, vida cristã, tem muitos vlogs, tem muita coisa boa, então se inscreve para não perder nenhum dos próximos vídeos. Antes de tudo, deixa eu dar uma contextualizada para vocês. Esse livro, Maternidade Ressurreta, é fruto de um ministério que se chama Reason Motherhood, das duas, né, das duas autoras. Elas têm um podcast e todo um ministério voltado para a maternidade e foi daí que esse livro surgiu. E eu decidi ler esse livro por quê? Para quem caiu aqui de paraquedas, eu estou grávida de nove meses do meu primeiro filho, o Timóteo, e apesar de eu não querer me encher de informação sobre maternidade e ler mil livros antes do bebê nascer, porque eu acho que esse excesso de informação prejudica também, eu queria ler uma coisa ou outra. Então eu me propus a ler o livro Como Meus Pais Nutriram a Minha Fé, da Elizabeth Elliot, um livro maravilhoso que já tem resenha aqui no canal, e me propus a ler também o Maternidade Ressurreta, porque muita, muita gente me disse que esse livro era muito bom. Então eu fui assim com todas as expectativas para essa leitura. E vocês vão ver que o fato de eu não ter gostado tanto desse livro não foi só por causa dessa expectativa alta. A gente vai conversar aqui sobre os assuntos que elas abordam no livro. A ideia geral do livro é aplicar a narrativa do evangelho, criação, queda, redenção, e elas incluem também a consumação, a maternidade. Então se você conhece alguma coisa de cosmovisão cristã, você já deve ter ouvido essas palavrinhas aí, que podem ser aplicadas a muitas ideias, a muitas áreas da vida. E elas aplicam essa narrativa do evangelho, é a narrativa que a gente encontra nas escrituras, né? Elas aplicam esses conceitos à maternidade. E vocês sabem que eu amo o assunto cosmovisão cristã, e aplicado à maternidade eu achei, nossa, esse livro aqui vai ser o livro perfeito. Para começar, eu quero ressaltar alguns pontos bem positivos do livro. Além dessa própria estrutura, né, de seguir a narrativa do evangelho, da redenção, o livro começa falando sobre a trindade. E quem me acompanha aqui sabe que eu amo a doutrina da trindade. Eu acredito que a gente pode falar sobre qualquer coisa, né, linkando com a doutrina da trindade, porque tudo começa em Deus e o nosso Deus é trino. Elas têm uma frase aqui maravilhosa, né, que fala sobre quem Deus é, que Deus é transbordante de amor, e ele também transborda vida. E a maternidade replica um pouco dessa natureza de Deus. Elas dizem o seguinte, O desígnio de Deus, tanto físico quanto espiritual, reflete o coração do maior doador de vida ao mundo. Ele é o criador supremo da vida, o supremo nutridor e provedor, compassivo e gentil. É Deus quem supri nossas necessidades, quando, como nossos próprios bebês, a única coisa que conseguimos fazer é chorar por ajuda. O amor de Deus por seu povo é comparado à compaixão feroz e protetora de uma mãe que amamenta seu próprio filho indefeso. É assim que o Senhor cuida de nós. Assim como uma mãe manifesta misericórdia ao seu bebê indefeso, Deus demonstra misericórdia para com pessoas indefesas. Deus também nos ensina, nos prepara e nos disciplina amorosamente como suas filhas, tornando-nos mais semelhantes a Jesus. Então, eu achei isso aqui fantástico. Ela já começa falando do caráter, da natureza de Deus. E ver como, na maternidade, eu já falei aqui, nós replicamos, nós refletimos muito desse caráter de Deus, de um Deus que cuida, de um Deus que se compadece de serzinhos indefesos. No caso das mães, um bebezinho indefeso que não sabe fazer nada ainda. Nós, diante de Deus, também somos essas criaturas indefesas. É Deus quem nos sustenta. Então, ver esse reflexo do caráter de Deus na maternidade é maravilhoso. Eu amei que elas já começaram com isso. Um outro ponto muito positivo é que elas falam bastante da ideia de produtividade e controle. Hoje em dia, a gente tem um método para tudo na vida. E eu amo isso, gente, de verdade. Um método para limpar a casa, um método para educar os filhos, um método para ajudar com a alimentação, com o sono, com tudo. E eu acho que são coisas muito boas, né? São conhecimentos sistematizados que nos ajudam, né? São conhecimentos que se adequam às nossas particularidades e às nossas realidades que nos ajudam. Eu amo aprender mais sobre coisas que transformam o meu cotidiano. E é isso que eu tento passar para vocês através dos vlogs, por exemplo. E aí elas falam bastante sobre isso, só que elas falam de um perigo de tudo isso. Um perigo que eu acho, assim, que a gente deve enfatizar mesmo, que é a questão do controle. Você achar que se você seguir o plano certo, se você estudar o suficiente, se você se esforçar o bastante, você vai ter ali o checklist da casa perfeita, do filho que dorme bem, do filho que mama bem, do filho que é muito educado, que se desenvolveu bem. Então, todos esses recursos que nós temos hoje podem causar em nós a impressão de que nós somos suficientes, né? De que se nós nos esforçarmos o bastante, é o discurso de produtividade, né? Que a gente vê por aí. E que acaba tocando a vida das mães também. Então, se nós nos esforçarmos o bastante, nós vamos conseguir. E ela nos lembra de que não existe método perfeito para cada coisa na vida, né? E que nós precisamos, assim como eu falei anteriormente, diante de Deus, nós somos como bebês, né? Serzinhos indefesos. Então, nós precisamos da graça de Deus, lembrar sempre do evangelho. Quando a gente foca muito em método, né? Não, o meu método, eu achei o método perfeito aqui, vai dar certo. Acontecem duas coisas. A gente esquece de que tudo que nós fazemos é por graça, nós dependemos de Deus em tudo. E nós nos frustramos, porque, né, mesmo que a gente siga todo o checklist certo, as coisas não vão dar sempre certo. Então, a gente acaba frustrada também e elas acabam enfatizando isso durante todo o livro, o que eu achei bastante positivo. Você deve estar se perguntando, Gabi, até agora eu só vi coisa boa. Por que que tu disse que não gostou desse livro? Porque eu já falei sobre isso em vários vlogs e também lá no Instagram. O livro tem coisas muito boas. Eu não achei nenhum erro teológico, assim, eu achei, nossa, que coisa, né? Eu acho que elas viajaram aqui. Mas, no geral, a impressão que ficou para mim é que o livro tem um tom de muita lamúria. Um tom, eu imaginei, assim, aquela mãe exausta, que tá sempre cansada. E eu sei que essa é a realidade de muitas ou da maioria das mães. Eu sei que é cansativo. Mas, quando você escreve um livro sobre maternidade e a única coisa que te vem à mente é cansaço, é aquela mãe acabada que tá pronta pra morrer, pronta pra morrer, porque as forças dela já foram embora. Quando a imagem que você consegue fazer da maternidade através do relato de alguém é somente essa, eu acho problemático. Porque o que que eu acredito, né? Olhando ali pra Bíblia, e eu tenho certeza que essas autoras também sabem. Mas, no final das contas, o saldo total ali do tom do livro foi essa carga pesada. Ai, meu Deus, como tudo é pesado, como tudo é difícil. Eu não estou dizendo aqui que as coisas serão fáceis, né? Eu acho que desde a gravidez a gente já experimenta muitas mudanças e muitas dificuldades aí relacionadas à maternidade. E eu imagino os desafios que estão por vir, né? Meu filho tá quase nascendo. Eu imagino os desafios que estão por vir. Mas, eu sei, não por experiência própria, mas por conhecer muitas mães, né? Que a maternidade não são só dificuldades. Na verdade, o que eu encontro de mães ali que sofreram muito, que passaram por muitas dificuldades, até pela história da minha própria mãe, né? Que criou eu e meus irmãos com tanta dificuldade, é que apesar das dificuldades, elas conseguiam encontrar muita alegria, né? Lembra do começo, a gente falando aqui de Deus, a citação que eu li pra vocês, diz que Deus é pleno em amor e por isso ele transborda desse amor, né? E vida nas suas criaturas, na sua criação. É todo um tom muito alegre, né? E aí, quando a gente olha pra maternidade, replica esse caráter. Será que é só essa carga cansativa? E esse tom permeia todo o livro. Ela fala sobre vários assuntos, né? Ela aplica esse modelo criação, queda, redenção e consumação a vários assuntos. A maternidade e o casamento, a maternidade e a educação dos filhos, a maternidade e a alimentação. Então, ela fala sobre várias coisas. Mas, gente, sempre ela começa com uma historinha ruim, né? Do tipo, ah, nas fases de mudança, os nossos filhos ficam bagunçando a casa e fazem isso, fazem aquilo. Aí, ela fala de doença, que eu sei que acontece, né? Elas têm, as duas, se eu não me engano, têm filhos com condições, assim, bem delicadas de saúde. Mas, eu não sei se eu tô conseguindo me fazer clara, mas é o saldo no final que parece negativo. E aí, talvez você esteja pensando, Gabi, mas o livro quer desmistificar essa ideia da maternidade romantizada. Então, por isso, ela coloca ali a realidade mesmo. Porque, quando o seu filho nascer, você vai ver qual é a realidade de verdade. Calma, que você ainda não sabe de nada. Seu filho ainda nem nasceu. Por isso, você tá achando tudo muito, com essa carga muito pesada. Pois é. O livro poderia até ter, realmente, esse objetivo, né? Então, poderia ser maternidade, alguma coisa. Desmistificando a ideia da maternidade romantizada. Alguma coisa, sim. Mas, esse não é o objetivo do livro. E elas deixam muito claro, no início, qual o objetivo do livro. É aplicar o evangelho, a narrativa do evangelho, à maternidade. O objetivo não é... Ai, eu vou te mostrar aqui todos os perrengues da maternidade, pra você ver como é que é. O objetivo do livro não é esse. Se elas tivessem deixado claro que, ah, não, eu vou contar aqui as dificuldades, né? Pra ser um momento de desabafo mesmo. Aí, tudo bem, né? Aí, tudo bem. Mas, o objetivo do livro não é esse, segundo as próprias autoras. Muito pelo contrário. Elas enfatizam, em muitos momentos, que elas querem falar do evangelho, né? Então, elas usam a esperança do evangelho, a esperança que o evangelho nos traz, que a narrativa da redenção nos traz, para nos encorajar nessa jornada da maternidade. Só que, me parece que elas seguem ali a estrutura do livro, né? Falando de criação, queda, redenção e consumação. E elas sempre começam, todo capítulo começa com uma historinha de como tudo deu errado, de como a vida com crianças é um caos. São histórias reais, que eu tenho certeza que vão acontecer comigo, que devem acontecer com você, que é mãe, principalmente, de crianças pequenas. São histórias reais, mas elas escolheram sempre começar com uma história assim, de como as coisas dão errado. Aí, depois elas vão falando e vão falando do evangelho e dizendo assim, olha, tudo é tão cansativo, exaustivo, tudo é tão difícil e caótico, mas Deus é bom, olha aí, né? O evangelho é ótimo. Então, é tipo isso, elas falam, 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 falam de coisas cansativas, pesadas, difíceis e tudo é uma dificuldade, meu Deus, como a vida só tem partes ruins. Aí, no final, elas dizem, ai, mas o evangelho é tão bom, né? E seguem para o próximo capítulo. Aí, eu fiquei, certo, cadê o consolo? O evangelho é bom mesmo. Me explica como é que o evangelho transforma minha vida hoje, mesmo com todas as dificuldades? Porque eu acredito piamente que a história da redenção não me dá apenas uma esperança futura. E elas falam muito dessa esperança futura. Elas falam muito que, na glória, a gente não vai ter mais problema com doença, problema com o nosso pecado. A gente não vai ter mais muitas das dificuldades da maternidade. E isso é muito correto de falar. Mas o evangelho, né, também tem a parte da redenção. E a redenção começa aqui e agora. O evangelho me traz alegria e esperança hoje, inclusive para passar pelos perrengues da vida. Então, por causa do evangelho, a minha vida já é transformada agora, não só no futuro. E eu senti muita falta dessa alegria e esperança no hoje. Porque não é como o evangelho da prosperidade que diz que você vai ter uma vida perfeita aqui e agora. É o contrário. Por causa do evangelho, da alegria e da esperança que nós encontramos na obra de Cristo, nós podemos, apesar dos perrengues, nos alegrar. E a maternidade, apesar de nós vivermos num mundo caído, a maternidade preserva muita coisa ali da criação. Então, todos os intentos bons de Deus para a maternidade, eles continuam. Eles foram deturpados pelo pecado, a gente sofre muito mais e tem muito mais dificuldade por causa do pecado. Mas o intento original de Deus para a maternidade continua. Então, eu posso me alegrar hoje, né? Hoje. Então, eu senti falta desse tom de... Não teve, assim, nada que dissesse para mim que sou uma mãe de primeira viagem, que estou aqui gestando meu primeiro filho. Eu não encontrei nenhum encorajamento do tipo, é isso aí mesmo. A maternidade é um caminho muito bom. É um bom projeto de Deus. Um outro ponto que eu preciso ressaltar nessa resenha é a diferença cultural. E isso faz toda a diferença, né? Quando a gente vai analisar uma obra. Porque as autoras são americanas e você vê que elas são daquele contexto, assim, bem americano mesmo. De pessoas não muito ricas, mas que têm acesso a muita coisa, né? Têm acesso em abundância a muitas e muitas coisas. Então, a gente vê que esse contexto americano pesa muito quando elas vão passar as experiências delas. Por exemplo, no capítulo sobre alimentação. Nesse capítulo, ela fala muito sobre legalismo, né? Dizendo que, olha, você tem que ser mais flexível porque a salvação do seu filho não está na sua alimentação. Então, não importa se você fez uma lasanha de micro-ondas para o seu filho. O que importa é que Deus é bom e tal. Porque você não pode sobrecarregar as pessoas querendo que seus filhos tenham uma alimentação sem glúten, orgânica, isso e aquilo. Você não pode ser escravo da sua alimentação. E eu super concordo com isso. Realmente, a gente não pode fazer da alimentação um ídolo. Cristo nos libertou. Então, nós podemos, sim, desfrutar de muitos alimentos, né? De tudo que é coisa boa aí no mundo. Mas nós precisamos também, né? Ser responsáveis com aquilo que Deus nos deu. Então, basicamente, ela fala não seja legalista, né? Não coloque a alimentação como um ídolo na sua vida. Não sufoque e sobrecarregue os seus filhos por causa de comida. Mas você vê que a cultura americana do fast food, do tudo pronto, pesa muito nisso, né? Porque eu fiquei pensando. É, se eu atualmente, né? Tipo, eu tenho uma doença autoimune. Se eu fosse seguir essas recomendações, quanto tempo eu ia durar, né? Quanto tempo eu ia durar? E eu penso muito nessa questão de alimentação que eu não quero que os meus filhos passem pelos mesmos problemas que eu, sabe? Claro que eu não quero aprisioná-los. Mas eu também não quero que eles sofram com as coisas que eu sofri, né? Então, muitos sintomas que eu tinha por causa da minha doença autoimune foram... Entraram em remissão, né? A palavra é essa. Por causa da alimentação. Então, a gente preza muito por uma alimentação saudável aqui em casa. E ela diz assim, olha, não tem problema. Se seu filho comeu isso, isso ou aquilo, o que é isso? Releve, relaxe. E tem muito um tom de que todo mundo que se preocupa, assim, né? Sei lá, tem uma alimentação, segue alguma dieta e tal. Parece que essas pessoas são legalistas, sabe? Enfim, gente. Eu acho complicado dizer, assim, exatamente o que eu não gostei. Porque, como eu disse, não foi o conteúdo em si. Foi o tom, né? E essa questão também delas... Você vê que elas lutaram muito e lutam muito contra o legalismo. E por isso elas querem achar legalismo em todo canto, sabe? Mas, enfim, não é um livro que eu não recomendo. Eu recomendo, sim, que você leia esse livro. Tem muita coisa boa. Por exemplo, uma coisa que está chegando muito forte no Brasil é essa questão do parto, né? De você ter um parto sem intervenção. De você escolher, nos mínimos detalhes, ali, como é que vai acontecer o seu parto e tal. E elas falam, né? Tem um capítulo aqui sobre parto que eu achei muitíssimo interessante. Que ela diz que nós também precisamos de Deus. Nós precisamos depender de Deus na hora ali do parto porque, às vezes, a gente quer controlar tudo, né? Os mínimos detalhes. E eu vejo nessa cultura do parto... E não me entendam mal. Eu quero ter parto natural, sem nenhuma intervenção, né? Estamos orando e nos preparando para isso. Mas, eu vejo muito uma narrativa de olha, você pode, você é uma super heroína. E parece assim que, ah, não, porque eu tive parto normal. A mulher enche a boca para dizer, ah, eu não tive analgesia. Eu não precisei disso, eu não precisei daquilo. Então, parece um trunfo que a pessoa está carregando, sabe? Que ela teve o parto perfeito. Que cumpriu todo o checklist do parto, dos sonhos, sem nenhuma intervenção e tal. E eu vejo muito isso em relato de parto, sabe? A pessoa faz questão de dizer que, olha, eu consegui. E quando as pessoas precisam recorrer a algum tipo de intervenção, elas ficam extremamente frustradas, dizendo, eu não consegui. E eu estou muito frustrada comigo mesma. E eu, gente, isso é se levar tão a sério. A pessoa achar que ela é que vai conseguir, né? Dominar sobre todos os processos do próprio corpo, sendo que parto é uma coisa tão complexa. Então, eu achei muito bom esse capítulo do parto. São coisas que eu venho pensando, né? Durante toda essa jornada de gravidez. Eu achei muito bom mesmo. E para finalizar, com um capítulo muito bom também, é o último capítulo. Ela fala sobre os primeiros anos da vida das crianças, né? Todas elas têm filhos bem pequenos. E aí, elas falam que não são anos desperdiçados. São anos ali que você pode viver para a glória de Deus e que você pode dar muito fruto, mesmo dentro das suas limitações. Porque criança pequena vai te trazer limitação, né? Então, esse eu achei que teve um tom bem otimista, bem alegre, sabe? E me trouxe esperança esse último capítulo de é isso aí, eu estou entrando agora numa jornada, né? Do meu primeiro filho pequeno. A gente quer ter mais filhos. E não serão anos desperdiçados. São anos de frutificar mesmo para a glória de Deus. Deus permitindo, né? Então, eu achei esse capítulo, eu queria que todo o resto tivesse, assim, ela abordasse os mesmos assuntos, mas que tivesse esse tom de Deus está com você e você está vivendo, né? Uma coisa que veio do coração de Deus, que é a maternidade. Então, eu queria muito ter visto isso no restante do livro, sabe? E agora, para finalizar mesmo, caso você esteja pensando, mas, de novo, né? Gabi, espera só o Timóteo nascer para você ver o perrengue, você vai ver como é que é, nunca mais você vai dormir, você não vai mais conseguir lavar o cabelo, espera só o seu filho nascer para você ver todos os perrengues. Por isso que você quer ter uma visão romantizada da maternidade, otimista, que só vê o lado bom, porque você ainda não, o seu filho ainda não nasceu, né? E é engraçado porque, sabe por que eu tenho essa visão de, né, vamos aqui, Deus está conosco, vai dar certo, encontrar alegria aqui no dia a dia, mesmo nos perrengues? Porque eu conheço mães que são extremamente felizes e otimistas e esperançosas, mesmo em meio aos perrengues. Eu conheço mães de muitos filhos pequenos, mães com quatro, cinco filhos, conheço de perto. As autoras, eu nem conheço elas, né? Estou tendo contato aqui só pelo livro, mas eu conheço pessoas pessoalmente, assim, muito próximas, que mesmo com uma vida tão corrida, tão cansativa, sem dormir, com muito perrengue, são tão felizes com a maternidade. E quando eu vou conversar com essas pessoas, com quatro, cinco filhos, elas sempre têm uma palavra de encorajamento pra mim. E eu acho isso, assim, maravilhoso. Eu louvo a Deus por ter essas pessoas perto de mim. Eu não estou dizendo que as autoras só reclamam. Eu estou dizendo que o tom, no final, me deixou pesada e cansada, né? E quando eu encontro mães, assim, com muitas dificuldades, que têm, sei lá, um décimo do dinheiro que essas mulheres têm, eu encontro palavras extremamente encorajadoras. E foi isso que eu senti falta no livro, porque eu gosto de gente que me encoraja. Tem muito da minha personalidade também. Eu gosto de gente que me encoraja, né? Que me lembra das palavras de esperança vindas do Evangelho, e que me lembra que Deus é bom, e que os propósitos dele são bons. Então, eu gosto... É isso. Essa é a minha personalidade. Eu escolho não me desesperar. Eu quero sempre escolher não me desesperar e não ter um tom de reclamação e de lamúria naquilo que eu faço, principalmente naquilo que eu pedi a Deus como bênção, que foi meu filho, né? Que são os filhos. Então, é isso. Eu espero que eu tenha... Que isso tenha feito sentido pra você. Não é uma opinião definitiva de isso aqui mesmo, esse livro é ruim. É uma conversa, né? Uma conversa. Eu queria muito conversar com outras mães sobre esse assunto também. Me deixe aqui nos comentários o que você acha. Eu recomendo, sim, a leitura desse livro, viu? Eu acredito que você pode gostar e encontrar muita coisa boa nele. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você. E aí Legenda Adriana Zanotto